O maquinário que a gente tem aqui é fazer uma de bíceps, eu tô fazendo, sempre quando eu treino aqui eu tenho que fazer um pouquinho de cada, porque a gente tem disponível aí, então é bíceps, peito, costas, manhã, subindo pra São Paulo, fazer um treino de perna né mano, tem que fazer, senão vai atrofiar tudo isso aí, tô me desculpcionando, olha isso que eu tinha mano. Rapaziada, mas que tinha um projeto, dois por três, tem que treinar né, velho. Eu falei isso, é esse o angió a rogi da doença, mas que eu não sei, vocês says ele, o filho de Deus não é que ele não é? para dar um pump três semaninhas de calistenia e musculação mas vambora o dia tinha deu uma estragada nos últimos dias não é fácil, né, Tog? só aí fase de adaptação aqui, galera tá vindo, não aqui, na realidade, não vai ser aqui, né a gente pegou os aparelhos que tinham ali ah, vou ali pegar o aparelho o patrocinador desceu no mesmo dia você pegou a casa, então toma então é o aparelho que ele tinha lá esse bagulho aqui tá pegado, se liga isso aqui não vem nenhuma academia, mano tipo, a primeira vez que eu vejo já foi uma academia boa mesmo se liga, você pode pegar pronado ou, mano, virar supinado a pegada é muito melhor que tipo da barra tá vendo, ó, mais tipo o dedo você já fica na posição pra fazer a remada, dar uma aliviada na mão, ó você não precisa ficar cansando, então vem e cansar antebraço para onde você segurar cansar muito menos antebraço consegue fazer a sériezinha completa legal pra caramba, galera e dedos, caras pessoal da mapfit aqui não, essa daí, essa pegada então, mas as máquinas são todas dessa cyber, né o live feature live feature tem supremo, tem tudo mano, muito da hora, na moral tô treinando dorsal e muito melhor olha isso aqui, a pegada fica topo o segredo que eu aprendi com os caras da musculação não é nem fazendo embalo é você tocar a escápula através da ter que controlar o movimento muito diferente do que a galera já costumava fazer então eu tô sentindo aqui, ó a gente tá do lado para o dorsal o bump já tá dando é absurdo eu não sei se eu preciso fazer não sei lá o que eu vou fazer o peito tem que pegar o banco que tem ali também um pouquinho um banco inclinado ali então, deixa o like aí, galera vídeo vai ser insano segunda-feira não sei se eu vou hoje para São Paulo ou daqui a pouco hoje ou daqui a pouco que não é uma fita hoje ou amanhã então, deixa o like aí deixa o comentário a lambosa ainda tá aí é nóis segunda-feira, braba braba não, feriado, né? nem tô sabendo eu não tenho muito dia de feriado, sabe? todo dia para minha marcha trampo, trampo trampo, trampo, trampo pós-treinozinho é, o silêncio quer, mano o condomínio, cara muito top silêncio, os vão só dar uma não sei se eu seguro essa ali atrás não sei se eu seguro ó, você não vê nenhum só escuta o passarinho como aqui é um condomínio de praia, né? a galera não vem todos os dias não tem morador é muito morador né? então dá pra é meio que vazio entre aspas então é meio mais sossegado dá pra fazer nosso conteúdo dá pra fazer nosso trabalho tranquilo e as capivaras nossa eu fiquei com medo cardzinho rolando queria agradecer a galera da gerência aí do condomínio tá dando uma atenção na segurança colocou disponível aí na nossa rua só movimentou um pouco colocou um segurança ali eu tô ali pra dar uma atenção rolou o treino e... olha o lã o lã o lã novamente tá comendo açaí ó só come bebe uma aguinha aqui que tô com cês pedi pro anão levar uma pizza lá pro cara levar um chazinho também ah não é zica fala pra você só quero felicidade dos meus aliados só quero ver tem um papai de parada negativa eu sou humano erro pra caralho tá ligado sou errado você também é todo mundo é todo mundo tem a parte errada mas o que me faz ser uma pessoa melhor é a dona Amélia sabe eu fui nascido com ela não sei o que é ouvir palavrão em casa não sei o que é ter bebida alcoólica em casa não sei o que é ter som alto festa não sei o que é ter coisa ruim ao meu lado então eu sou uma pessoa inspirada e educada por ela eu sou uma pessoa que quer ver o progresso do próximo sabe então o anão sai louco é um cara sensacional eu sou um cara vou convidar você ao vivo é pai convidar o que pai deu 14 minutos os caras falam que tá fazendo churrasco pra nós lá mas não sei o que fazer agora e aí pai o que que nós falam pessoal é o seguinte o dono do Pixote quer trombar nós e a gente achou que era aqui do acapulco só que era no condomínio aqui do lado e dá 14 minutos e aí pai e agora eu não sei o que fazer porque pô tô aqui conversando com os caras os caras roubadas eu pensei que era acapulco também eu também pensei agora tô aqui olhando aqui eu não sei o que fazer e agora é com vocês aí então com 50 mil likes vocês decidem não vai dar o decidir não mas aí bora fala que nós vai da próxima vez sei lá você acusou aí pessoal vocês tão vendo aí o o Toguro deixando o Dudu na voz ao vivo e eu não sabia que era longe você também achou que era do que do lado achei que era do lado não, mas é 14 minutos, caralho quer ir lá? é longe, é muito longe? não, é muito longe não e aí não, o cara ficou feliz? aí ficou já fui lá comer no cantinho dele ali quer levar o anão, pai? oi? ou não vamos levar o anão, João? então vamos, então vamos levar o anão não, eu acho vamos levar o anão eu vou levar o anão eu vou levar o anão do churrasco ali agora? é não, não, vai é a casa do Pichote vai ter até o churrasco lá? carne? é bora bora? bora? bora bora, então eu vou entrar pra dentro ó, pô a Pichote, cara deixa eu saber como é que cai no ar os caras vamos comprar o anão viva, então nossa, o China não tem horário pra trabalhar não tá dormindo coitada correria ela também já tá indo marcha nos trampos e dormiu na sala, velho e esse shape, minha filha mudou? espero que sim coloquei até o mesmo biquíni da foto porque você falou que era montagem você nem se pisou, né? pra ver quantos quilos mudou? pisei perdeu algum quilo? eu tava com 59 quando eu cheguei aqui eu tô com 56 aqui? na mansão lá em cima ou aqui embaixo? na mansão lá em cima então você perdeu 3 quilos e deu maior diferença, né, mano? é que você não tem foto do antes e depois, né? meu, eu tirei uma foto da minha barriga só da minha barriga não no corpo inteiro devia ter tirado não melei mas eu tenho ah, eu tenho foto mais antiga a minha tipo, eu acho que quem me conhece já dá pra ver meio que nítido mudança de pele que foi uma coisa que você falou bastante tipo não tá eu ainda tenho celulite mas eu acho que eu perdi bastante a pele ficou com um aspecto mais bonito vamos ver como a pele fica aí? vamos vou tirar meu chinelinho nossa, eu cheguei meu pé tá doendo pra caramba o que fazer? que eu tava gravando o vídeo da Naná eu pidei lá embaixo um negócio que tava no mato e eu fiquei bom, vamos lá eita que isso quebra quebra, quebra quebra, quebra esse é o que me dá foto teve gente que, teve gente que pensou que eu tava, que eu tinha usado o Photoshop levanta a mão pra cima vira 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 novamente não sei se eu tô virando certo e reto pra você, tô? não, mano, do que você tava, tá tá diferente? tá diferente do vídeo que a gente gravou aquele dia eu acho que tá bem diferente acho que até aspecto de você tá bem preto, você fez o bronze tá tendo, né? eu acho que o que mais foi mais comentado na foto que eu tirei o bronze do que o cheio e aqui, pra manter direto é difícil? difícil difícil porque aqui as parcerias são diferentes, né? pizza, hambúrguer mas hoje veio a parceria de de ovo, né? de omelete omelete, nossa, bom, né? aquele omelete tava uma delícia é fit se você, dependendo do que você colocar tá treinando aqui? tá dando pra treinar? tá dando pra treinar treinou hoje? treinei tá isso, galera evolução da Sabrina aí apesar dela tá quando a gente tá na praia a gente tá treinando tá tentando manter o máximo de foco possível é difícil mas vamos ver vamos ver se mudou vamos ver se tem alguma foto do antes aí manda pra ver pra eu postar aqui vou te mandar é difícil, mas é impossível, né? eu acho que quando voltar pra mansão o que eu quero é aqui mesmo voltar a fazer dieta tá dando pra ver? vamos pra cá quero voltar a fazer dieta aqui mesmo na mansão hype continuar fazendo cardio e treinando e e evoluir aqui mesmo pelo menos porque uma semana já dá pra mudar bastante então, por exemplo se eu ficar aqui mais uma semana dá pra ter uma evolução e também dá pra eu cagar o shape todo se eu ficar uma semana fazendo merda a gente tentou duas semanas que não fui pra praia ainda, velho nossa, vamos amanhã antes de você ir embora? então corre então corre vamos ver então, vamos ver